Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, nós estamos aqui hoje no Hemominas de Sete Lagoas para falar um pouco de como está o estoque de sangue aqui no local. Hoje nós temos a Ana Paula Velar, que é responsável de captação de doadores de sangue. Ana Paula, um prazer estar te recebendo aqui na TV Câmara. Primeiro eu queria que você me falasse um pouco como é que está a atual situação do estoque de sangue aqui no Hemominas. Sim, olá pessoal. O estoque ele está em níveis críticos do tipo sanguíneo, O positivo, O negativo e A negativo. O positivo, a maioria da população possui esse tipo sanguíneo. Então é muito importante as pessoas que têm esse tipo sanguíneo virem doar. O O negativo, gente, ele é extremamente importante nas emergências, porque quando o paciente chega em uma emergência, não dá tempo de fazer uma tipagem sanguínea. Então o primeiro tipo sanguíneo que o médico vai solicitar é o O negativo. Então todos os tipos sanguíneos são importantíssimos, mas a gente faz essa ressalva para o O negativo por causa das emergências, igual aqui em Sete Lagos, o Hospital Municipal. Nós enviamos sangue também não só para... O consumo não é só de Sete Lagos, das bolsas de sangue, são para algumas outras cidades também que estão conectadas ao imunúcleo de Sete Lagos, como Abaitetris, Marias, Curvelos e até Belo Horizonte. O Hospital João XXIII, hoje em Minas Gerais, é o maior consumidor de O negativo. Então o O positivo e o O negativo é que a gente está com o maior... O imediato seria esses dois tipos sanguíneos, mas podem vir todos os outros para continuar mantendo o estoque estável. E quais... tem alguns fatores que contribuíram para essa queda? Sim, normalmente no mês de junho até final de agosto, o que acontece? A gente atribui a dois fatores a queda das doações de sangue. Primeiro, as pessoas entram de férias. A segunda é que, como o tempo está frio, as pessoas adquirem doenças respiratórias, gripes, pneumonia, e elas ficam impedidas por um tempo de doar. Então a gente atribui principalmente a esses dois fatores, que são os mais importantes para a queda nesse período do frio. E como é que a população pode fazer para tentar reverter, ajudar a reverter esse cenário? Sim, a pessoa estando saudável, nós funcionamos aqui de 7 às 12h30, de segunda à sexta. A gente está funcionando um sábado no mês. Esse mês de agosto nós vamos funcionar no dia 17, nesse sábado. As pessoas podem agendar pelo site da Emominas ou pelo nosso WhatsApp, que é 319-8867-9884. Então a gente faz esse agendamento, a gente tira dúvidas também pelo WhatsApp. Qualquer informação nós passamos pelo WhatsApp. E além do agendamento online no site da Emominas, que é o www.emominas.mg.gov.br. Ligando aqui também no Hemonúcleo, a pessoa consegue fazer o agendamento. Ela tem que estar saudável, peso acima de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que o menor de idade tem que ter autorização assinada pelo responsável legal. E quem doar para doar depois dos 60 anos tem que ter doado pelo menos uma vez antes dos 60 anos. Então não estar gripado, principalmente nesse período. Então estar saudável. E precisa ter algum pré-requisito? Fazer jejum, alguma coisa do tipo? Não há necessidade de fazer jejum. Tem que tomar o café normalmente. Se a pessoa for doar perto do meio-dia, 11h30, não pode almoçar. Mas pode comer uma fruta, tomar o café. Porque quem almoça tem que aguardar 3 horas para poder doar. E como a gente não funciona na parte da tarde, então a gente pede para as pessoas não almoçarem quando estiver perto do 11h30, meio-dia, até meio-dia e meia. E, Ana, como que essa falta, essa baixa no estoque impacta nas pessoas que dependem dessas transfusões? Olha, como vocês viram aí, a gente tem um ambulatório, nós tratamos pessoas que têm leucemia, doenças raras do sangue, como doença falciforme, hemofilia. Essas doenças, essas pessoas, elas precisam receber sangue constantemente. É o tratamento delas. Eu costumo dizer que o sangue é um remédio que nós não podemos fabricar. Nós dependemos da solidariedade das pessoas. Uma pessoa que tem leucemia, ela precisa estar recebendo hemácias e plaquetas, porque o câncer no sangue, ele abaixa as plaquetas. Então, elas agendam essas, não só aqui no ambulatório, mas em qualquer hospital que faz tratamento de câncer. Então, elas agendam e aqui elas tomam essas bolsas. As pessoas não doando, pode acontecer de elas virem aqui e não estar recebendo esse tratamento que é o sangue. Então, pode impactuar nas emergências. Imagina um paciente chegando na emergência e não tiver o sangue para ele, ele está em choque hemorrágico. Então, é muito importante, é muito séria essa questão de a gente estar mantendo o estoque de sangue para salvar vidas. Sim, com certeza, Leana. E existe alguma campanha, algum programa que incentiva mesmo essa doação? A Imomina, gente, a Fundação Imomina, nós trabalhamos em rede. Então, essas campanhas, elas são pontuais. Igual, por exemplo, a gente viu que o estoque está baixo, vocês vieram para nós estarmos divulgando. Então, nós divulgamos em rádios, em TVs. E a gente vai fazendo, a gente também dispara mensagens via WhatsApp. A gente verifica as pessoas que estão aptas para doar e envia essas mensagens convidando essas pessoas a doar. Então, assim, são campanhas pontuais. Por quê? A doação de sangue, a nossa captação tem que ser estratégica. Porque, senão, fica uma coisa... Como é que eu posso dizer, seria a palavra? Se a gente ficar pedindo toda hora, o estoque está crítico, o estoque está crítico, aí as pessoas começam assim, mas todo dia está crítico, nunca está bom. Então, tem que ser estratégica essas campanhas. Então, essas campanhas vêm da comunicação central de Belo Horizonte. Então, a gente só começa a usar as mídias a partir do momento que a captação central verifica que existe essa necessidade. Ana, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse uma espécie de... Deixar um convite para a população, onde é que vocês estão localizados, de que horas até que horas funciona. E, realmente, para o pessoal vir, porque está precisando mesmo de sangue. Sim. Eu peço que essas pessoas que estejam saudáveis, nós convidamos essas pessoas a virem fazer a doação de sangue para salvar, como eu expliquei, para salvar vidas. É muito importante contribuir com esse remédio para essas pessoas continuarem a sobreviver, ter esperança de vida. Estando saudável, então, para manter esse estoque estável, é muito importante para que não as emergências, os hospitais, os ambulatórios, as clínicas, não passem aperto de virar para uma família e falar olha, nós não podemos transfundir o seu filho, a sua mãe, o seu primo, um ente querido, e ter que virar e falar, nós não temos sangue. Então, qualquer um pode estar nessa situação. Hoje pode estar uma Maria, amanhã pode ser eu, pode ser você. Então, a gente tem que ter a empatia, a solidariedade, ser altruísta para vir doar sangue. É isso. O convite está feito para você vir aqui no Hemominas, doar sangue, que realmente é uma necessidade, não é, Ana? Muito obrigado. Raquel, voltamos com você no estúdio. Obrigado.